Olá, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Vitor e nós estamos juntos novamente para resolver mais um exercício na área de resistência dos materiais, engenharia civil, usando a calculadora da Cássio AFX991LA-CW. Antes de a gente começar a resolver nosso exercício, vamos configurar nosso ambiente de trabalho aqui que eu estou usando aqui nesse momento, um emulador da calculadora. O primeiro passo que eu quero fazer é remover essa barra de ferramentas que aparece aqui, que está em cima daqui da calculadora. Para isso, a gente tem que vir aqui no canto superior direito, nesses três pontinhos, eu vou clicar aqui em acessibilidade e aí você vai trocar aqui a opção Always para On Demand e dar o OK. Quando você faz isso, aquela barra ela some, tá? Ela está escondida. Quando é que ela vai aparecer novamente? Quando você clica em cima da área branca, em qualquer parte aqui da área branca, ela vai aparecer. Ok? Perfeito. A segunda configuração que eu quero fazer é trocar o meu idioma. Ele está de inglês, está em inglês aqui, os módulos disponíveis da calculadora, está em inglês e eu quero colocar em português. Então o que você vai fazer? você vai clicar na setinha aqui do lado para caminhar e dar o OK. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui um log de teclas. Esse log de teclas vai mostrar exatamente quais teclas que eu estou clicando aqui para resolver a nossa configuração. E além disso, eu vou clicar aqui aqui, nesse outra opção que aparece aqui embaixo, que é ampliar, ela amplia a tela do visor da calculadora. Ok? São essas duas configurações aí que eu estou querendo fazer com vocês. Vou até andar um pouquinho para cá. Fica mais fácil para você visualizar. Perfeito. Então vamos lá. Trocar o idioma, né? Então primeiro eu coloco aqui na opção Calculate, dou um OK. Eu venho aqui em configurações, seleciono configurações do sistema e aqui eu vou selecionar o idioma para português. Perfeito. Está selecionado. Né? Então agora vamos ver, vou mostrar para vocês qual é o nosso problema, né? Depois que a gente configurou aqui tudo, vou mostrar aqui o nosso problema. O nosso problema é justamente esse aqui, ó. Suponha que você esteja realizando ensaios de resistência à compressão, um copo de prova de concreto e eu quero determinar com isso o valor do FCK, que é uma resistência característica aí do concreto, tá? Para isso a gente vai precisar usar o módulo estatística da calculadora. Ela vai nos ajudar a resolver e fazer o cálculo dessa estatística. Existe uma fórmula na literatura que calcula o valor desse FCK. A fórmula diz o seguinte, o FCK é igual a um CM, que é uma resistência média, menos 1,65 vezes o desvio padrão. Então essas duas características estatísticas, dados estatísticos, é uma estatística descritiva, e eu vou obter com a nossa calculadora, ok? Para isso a gente precisa digitar esses valores na nossa calculadora, tá? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui essa tela, para vocês visualizarem aqui as funcionalidades da calculadora. Eu tenho esses valores aqui do lado e aí fica fácil para a gente digitar. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui do lado. Então pronto. Então vou selecionar a opção estatística. Aqui tem a opção para ser de uma variável ou duas variáveis. Eu vou escolher de uma variável, que aqui a gente só tem uma variável, que é os valores das extensões em cada corpo de prova, né? E agora aqui eu vou digitar os 20 valores, tá? Começando com 25, executar. Depois é 27, depois 23, depois 26, depois 28, 24, 28, 24, 27, 26, 25, 29, 30, 28, 29 novamente, 25, 24, 27, 22, tá quase acabando, 24, 28, 30, 27. Perfeito. Perfeito. Já digitamos aí os 20 valores dos nossos ensaios. Agora eu vou clicar aqui em OK e aqui resultados de uma variável. E aí ele já mostra aqui os resultados de uma variável, né? Inicialmente aqui o que é importante para a gente é a média 26.3. Aqui eu tenho a soma de todos os valores. Aqui eu tenho a soma de todos os valores ao quadrado. Aqui eu tenho a variância e logo aqui embaixo eu tenho o desvio padrão, que é 2.23. Arredondando aí para 24. Vamos colocar 2.24. Então a nossa média, vamos ligar agora aqui o nosso quadro branco. A nossa média ela ficou em 2.26. Então aqui, ó, FCK vai ser igual ao valor da média, na verdade é 26, não é 2.26 não, né? É o 26.3, 26.3, menos 1.65, vezes o desvio padrão. Então, quanto é o nosso desvio padrão? Podemos aproximar para 2.24. Foi isso que a gente combinou, fazer uma aproximação ali. Ele deu 2.23, 0.238, né? Então vamos colocar 2.24. Perfeito. Então agora nós podemos efetuar o cálculo. Vamos efetuar esse cálculo. Vou desligar aqui o nosso quadro branco. Não precisa mais dele, né? E podemos agora usar a calculadora. Eu vou voltar aqui para o nosso home. Vou escolher aqui o nosso calcular. E agora eu vou colocar lá a nossa expressão. 26.3, que é a minha média, certo? 26.3, menos 1.65, vezes 2.24. 2.24. E eu clico em executar. Clico em executar. Aqui eu posso colocar o nosso formato, ajustar o nosso formato para decimal. Perfeito. Então nós temos aqui, ó, o nosso valor. Vou ligar aqui novamente o nosso quadro branco. Então o nosso valor ficou em 22.60 MPa. Esse é o valor da minha resistência característica do concreto, considerando esses dados aqui, né? Do nosso exemplo de 20 corpos de prova. Ok? É isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Um abraço.